Pô, velho, pompeirinha do bem, mané. Eu nunca vi um sushi que não quer deixar a gente usar o pãozinho pra comer. Pau porreiro. Eu não sei usar o pãozinho pra comer. É uma revelação que pode parecer forte, pode parecer dura, mas eu tenho que falar. Eu não sei usar o pãozinho pra comer. Não sei. Tem que ter o garfo e a faca. Eu tenho...